Meu nome é Guilherme Saavedra, eu sou aqui de São Paulo, capital, e eu gostaria de convidá-los a participarem deste grande evento a ser realizado em Belo Horizonte, na Semana da Pátria, nos dias 6, 7 e 8 de setembro, o CONOM 2018, onde apresentaremos um pouco do trabalho que estamos envolvendo por meio da utilização da tecnologia e aplicação dos fundamentos da odontologia nessa era digital. Estarão presentes grandes nomes da odontologia brasileira, onde aproveitaremos esses três dias para discutir um pouco da evolução profissional. Conto com vocês, um abraço a todos, até lá! Legenda Adriana Zanotto